Música Bem-vindo ao meu programa Mundo o Teto. A nossa bem-vinda e ao programa da Né, a missão oferece a Baita Boa Tira, informações importantes quando o mundo acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Música Ematoconrua e a Etiópia enfrenta a situação de emergência alimentar. Tamba gafanhoto estraga a plantação agrícola. Tui relatório Rússia e Nações Unidas atetem plantações agrícolas hectares rirão atos ruares em Etiópia. Retem estragos Rússia e Praga gafanhoto rolifo impacto em Ematoconrua e o país. Tamba a situação de emergência alimentar. Dados Rússia e Estúdio Conjunto entre a Organização Nações Unidas da Alimentação e Agricultura no governo Etiópia atetem ameaça a Rússia e gafanhoto se ramos o risco boas para a população sira. No Nemos Tuir Fá ou Katak o aumento gafanhoto e a região se representa ameaças sem precedentes para a segurança alimentar no meio de subsistência a população banheira besitama ou na batempo colhetas. A organização afirma que a população Etiópia por cento hito no Lurex em Lima precisa ajuda a alimentação em emergência. lheu-lheu e a região somali leste Etiópia no Oromia e o centro no sul da Etiópia. Fá ou até tem gafanhoto iraknés traga o na plantação sorgo batar no terrigo. E a África gafanhoto foi em macmoso e foi em fulano irakikus e acontece o Dambot. Nune gafanhoto tocom batocon que invade o na região oriental África ou de causa danos significativos em Etiópia, Somália, Kenia, Disbuti, Eritreia, Tanzânia, Sudão, Sudão Sul, no Uganda. Representante Fá ou em Etiópia, Fatouma Seid Hadadan, esforço, horror e controlo, catástrofe, inclui ato rarruca alimentos no Osam para agricultores no Pastore Sira, se é complicado, tampa medidas, luta contra a pandemia a covid-19. Etiópia resiste oficialmente casos de infecções com o coronavírus remoto-kito no luresinhap, mas detestas com o vírus e a nação nesse menos. Não é especialista se expressa uma preocupação com o sistema saúdio e o país na capacidade de resposta com a covid-19 para inger o número de infecções aumenta. Alemanha, a China, ato honesto com a origem com o coronavírus. Sanceler Alemanha, Angela Merkel, apela para o governo sinês ato transparente relativamente com a origem com o coronavírus. Merkel, a pedido de Rússia conferência de prensa na Beraliza e em Berlim. Merkel, até então, para a China honesta com a origem com o vírus se sai notícias de algum mundo não se não se não se não se não. Plena para a pandemia na França, Reino Unido, nos Estados Unidos manifesta-se dúvidas. Para a informação que a China vai ver caso de infecção da Rússia que acontece em dezembro se não contou que é um ano. Presidente francês Emmanuel Macron afirma na entrevista ao Financial Times que é uma ideia de que se inocente não pode ser que acontecesse ou não se não se não se não tem. O ministro de Negócio Estrangeiro britânico Dominique Rapp afirma que a China tem que ser responsável por diversas questões difíceis que a pandemia não se não se não acontece em China durante essa pandemia. O presidente dos Estados Unidos acusa a Pekin sobre a gravidade de epidemia. não suspendemos contribuição financeira para o funcionamento da Organização Mundial de Saúde também acusa a instituição favorece ali o China. A média norte-americana aponta laboratório chinês que localiza a pandemia. E a maioria científica que o vírus provavelmente transmite ruas e animais Estados Unidos da América, a satisfação da China, também a transparência com a situação da pandemia. Vamos dizer assim, eu não estou feliz, ok? Mas eles não reportaram o que estava acontecendo, eles não reportaram o que estava acontecendo dentro da China. Não, eu não estou feliz com a China. Em relação à crítica, o portavoz do Ministro Estranjero da China já o lixão, nega qualquer acusação que já tiveteu em Pekín, as subardas mortais e a Wuhan. Mas, o portavoz reconhece que a gente atrasou no erro balão, bem queira resistir vítimas de mortais da Covid-19 da China, também o governo ocupado pela resposta irresponsável pela crise sanitária. E sexta-feira, a autoridade da China anunciou que a gente tem uma riqueza e ainda atos rua xianulua, mac mate e a Wuhan. A atualização, a total número mortais de sina aumenta o nabar rio na heart atos 90% de rua. Dados irakneis, ainda contabilizados, ija estatística oficial, tambem desde epidemia nemosu, badá-hulica e Wuhan, paciente balung mate e uma, tambem hospital, ija espaço suficiente, que diatende pacientes. Número oficial só conclui de Itba, paciente xianulua, e hospital, lasura xianulua, xianulua, mate e uma. China receita a alegação russi-nação balung, neberra-tetem coronavírus, mais russi-laboratório Wuhan. Tui relatório, russi-comissão nacional saudi, região provincial tolunulo recebida, na russi-corpo produção Xinjiang, a todo catac. Desde Laurence, não recencia a fulano, China resiste a tan casos confirmados COVID-19, a modo do tolunulo. Russi número, né, na enronulure sin tolun, considera-ne san caso importado, neberra-composto russi-cidadão local, neberra-resista e a heilongjiang, na região autônoma mongolia interior. Cida o que é caso fatal, mas bem número, russi-caso suspeitos, ne, na rua ia sangai, neberra-considera-ne san caso importado. Enquanto número caso neberra-recuperado, hamoutuk russi-nrua, no sida neberra-termina ou na observação médica, hamoutuk atus-sia-hat, no caso graves, reduz-ba-nein-hat. Caso importados ativos, hamoutuk atus-walu-hat nulure-singida, inclui caso grave, hat nulure-sing-tolo, no caso suspeitos, iat-lo nulure-sing-sia. O número, né, total casos importados, a tínzionaba rihun ida atus-lima, walu nulure-sing-tolo, o se casos importados ne, ian naen atus-hitu hat nulure-sing-tolo, recupera no mate la hija. Número casos, ne, bese iha, el tratamento hamoutuk rihun ida, tolu nulure-sing-gida, no caso graves, walu nulure-sing-gida. Casos confirmados, si a rihun walu nulure-sing-rua, atus-hitu hat nulure-sing-hitu, no recuperados, rihun hit nulure-sing-hitu, walu nulure-sing-hat. Número total casos fatal, iha, rihun hat, atus-hitu hat nulure-sing-rua. Total casos, contactos próximos, ho infetado, iha, rihun atus-hitu hat nulure-sing-lima, atus-hitu hat nulure-sing-hat, wusi número ne, iha, marihun walu, atus-hitu hat nulure-sing-hat, mag iha, iha, hel observação médica. Iha, provincia, iha, bese iha, iha, bese iha, iha, bese iha, iha, bese iha, número casos confirmados, iha, nain hat, número casos ativos, iha, atus-hita lima, unha, nain rua nulo, iha, condições graves. Iha, risi iha, iha, rihun stut nulure-sing-hida, nevihu, estatuto província, relata casos asintomáticos, hat nulure-sing-hat, no importados 9 hat. Número casos asintomáticos liberados, o observação médica, ha motuk lima nulure-sing-hat, número casos asintomáticos, neve se iha, la observação médica, ha motuk atus-hia, si a nulo, não importados atos ida ou nulores em HAT. Ia sábado semana 4, Hong Kong, Macau, no Taiwan resista casos confirmados hamotuk rihun ida ou nulores em Lima. Húsi número 1, ema atos nen rua ia Hong Kong recuperados no 9 HAT mate Macau ia caso hat nulores em Lima no Taiwan ia casos atos hat ou nulu recuperados atos ida ou nulores em SIA no mate 9 NEN. OMS, a sub-informação com a pandemia do coronavírus do Estado-membro do Especialista Centro de Controlo na Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. O diretor-geral do OMS Tedros Adama Ghebreyesus realiza a conferência, a imprensa e a sede do OMS Zenebra onde responde a acusação dos Estados Unidos em HAT tem o OMS sub-ordados nem relevante a pandemia não favorável para a China. A autoridade OMS ne acrescenta desde o início do surto especialista norte-americano assumir papel parte importante ida e a organização onde luta contra a Covid-19. O OMS lhe sub-ordados rumo do Estado-membro do SIA também funcionário nulores em Lima o Centro de Controlo na Prevenção de Doenças mais destacado nas Nações Unidas desde o Fulano de Janeiro o Benheira Souto nem detecta para o Dahulu e a final Fulano dezembro te não cortou. Mas ao mesmo tempo o funcionário ao mesmo tempo conta o funcionário centro de controle da Prevenção de Doenças Nós queremos que todos os países possam ter a mesma mensagem, imediatamente. Nós queremos que todos os países possam ter a mesma mensagem, imediatamente. Nós queremos que todos os países possam ter a mesma mensagem, imediatamente. Nós queremos que todos os países possam ter a mesma mensagem, imediatamente. Nós queremos que todos os países possam ter a mesma mensagem, imediatamente. Nós queremos que todos os países possam ter a mesma mensagem, imediatamente. Porta-voz OMS, né, congratula nação roto, inclui especialistas cineses, né, behalho ele esforço ou de bucatuir o rizinho do vírus, né. Moloch, né, Estados Unidos, Reino Unido, França, no Alemanha, acusa a sina que desenvolve coronavírus, também desconfia mais o rizinho do laboratório Wuhan. Enquanto a Austrália sugere a atual investigação internacional, o rizinho do vírus portão, né. Relaciono a acusação, né. Diretor do Laboratório Wuhan, declara para o canal de televisão CZGTN, né, denúncia, né, lá e aprovas no la lógica. Diretor do Laboratório Wuhan nega qualquer responsabilidade para a pandemia COVID-19. O Instituto de Virologia Wuhan desmente a acusação dos Estados Unidos, né, beratetem, laboratório, né, anessam fonte do coronavírus, né, beresponsável pela pandemia COVID-19, onde já matam a uma melhor origem atos da Nenulia Mundo Tomac. E a sábado, né, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisa a uma vacina, que o país, né, se simu consequência, banheira e a prova, que a cita será mais responsável pela disseminação SARS-CoV-2. Relaciono a acusação, né, diretor do Laboratório Wuhan. Juan Jimiyn declara para o canal de televisão CZGTN até den, acusação, né, lá e aprovas, não engaña de temas selco. Pesquisador, o Instituto de Virologia Wuhan, afirma, impossível virus, né, saíh o seu laboratório Wuhan. Eu posso, obviamente,告诉-lhe, que, se é, se é, se, 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 se... Impossível vírus não saiu se a gente. A gente tem um regime regulatório rigoroso no código de conduta pela pesquisa. Também tem rumores hoje em que o Instituto Virologia no Laboratório P4 Wuhan localiza a Wuhan. A gente tem que ajudar a ajudar a associação. A gente tem que ajudar a gente a tristeza, mas a gente tem que fingir que engana a gente. O senador EUA Tom Cotton antes que ele era em que o virus não O Instituto Virologia Wuhan. Nós temos os sintomas, incluindo jornalistas na rua a querer notícia quando o virus não ocorre no Laboratório Wuhan. Será a evidência não a lógica a afirmação ainda. Nós temos que ajudar a gerente a ciência e a tecnologia. Hamos uma parte para gerente a biosegurança no laboratório. Nosso gestor é pesquisador científico. Hamos que não é impossível. Não pode fazer essas coisas. Donald Trump, Estados Unidos, há uma investigação onde descobre a origem do coronavírus. Singapura atingiu o recorde do diário do Covid-19 quase que o caso de atos lima. E agora, o Ministério do Saúde de Singapura confirma que o país resiste a casos de infecções do coronavírus ou que o caso de atos lima. Ou caso de atos lima, Singapura resiste ao recorde do diário que eleva uma contagem em cidade de São Paulo e São Paulo e São Paulo. O ministro negativo é que a maioria infecção com o coronavírus mas os trabalhadores migrantes devem ir ao dormitório. A Organização Mundial de Saúde, a autoridade de Singapura, também consegue mitigar a propagação do vírus entre os cidadãos e o rastreamento e a vigilância rigorosa com os contatos. O vírus espalha lá esteve-se a comunidade de trabalhadores migrantes. O grupo de direitos humanos destaca que a questão é que a falha e da Rússia-governo, tem balajado o esforço para a contenção ou de ralotestas para migrantes hirac-nabé em relaia dormitórios. Entre casos de hirac-nabé foi indica que a ne, e a caso de san-nuriciné, mas com a rússia e cidadão de Singapura-Rássit, que a cidadão de residentes permanentes. O número de contatos de Singapura considera essa nação em sudeste asiático, o caso de Barakliu, o total caso de região Walu-San-Rusinhat, mata san-nuriciné, não recupera atos Walu-Ida, compara com a Indonésia, Filipinas e Malásia. OMS preocupa o desenvolvimento do Covid-19 e a África. A Organização Mundial de Saúde realiza a conferência em prensa e a sede OMS de Genebra, onde relata a preocupação com o desenvolvimento do Covid-19 e a continente África. Diretor-geral OMS, Tedros Adhanom Hateten, Covid-19, o desenvolvimento do Covid-19 e a África e a preocupação com o OMS. Também, o desenvolvimento do Comunidade Internacional e o apoio do continente para combater a crise do coronavirus. Em semana passada, há 50 anos. E a semana passada, aumenta por cento de número de casos relatados e o número de casos relatados. O Brasil é aumenta por cento e o número de mortes relatados. O desafio atual o ensa a tujetan Kids-teste. Provavelmente, número mortes baracliu lahanesan saída mais relatado. Mais bem, o apoio o OMS, a maioria dos países África e a unha capacidade que o de jalo teste para o Covid-19. Mais bem, se existe lacunas significativas para o acesso ao Kids-teste. A mí, o serviço o parceiro a tu prensa lacunas hiracné no ajuda a países a tu detectar o vírus. Diretor-geral OMS explica atualmente países subdesenvolvidos e a África coopera na instituições médicas na organização global onde evita cenário nebelalós com a resposta ao Covid-19. No Nemos, do Centro Controlo na Prevenção de Doenças África anunciou na Catec a semana que se lança o teste do Covid-19 na nação rota e no continente. Além de do Fundo Resposta Solidaried do OMS Simona doação remontante do dólar milhões a tu sida lima nulo. Doação nese usa rodihola equipamento proteção individual diagnóstico laboratório nos suprimentos essenciais para países nebe precisa o OMS Netulun. Papa Francisco reza para proteção ao meio ambiente. Santo Padre aloração banheira celebra aniversário RTE para lima nulo e abibane pontífice que suba líder mundial da pandemia coronavírus a nore em hot ou insato responde para desafios globais de solidariedade na lolo lima malu hodih coaxir na be vulnerável. hoje celebriam 50ª jornada mondial da terra é uma oportunidade para renovar o nosso empenho hoje se celebra Earth Day para lima nulo e idane oportunidade dia kodirenova itania comprimisio atu adomi no hamutuk taumatan ba itania uma no mos bamemru nebe vulnerável liu itania familia humana hane santra jedia pandemian hanoring ita atu ultrapasa desafio global ne di huse solidar dade bamalu no ha kua xira nebe vulnerável itania let itania poluição no destruy itania planeta hodih for perigo my itania vidar asik horraza unidane movimento internasional no local oi oin hamrico di huse itania consensi ho aprecia profundamente ba iniciativa ne necessario tebes ba itania oansira hodih hanor in my ita hololos che ovvio vale a dire che non c'è futuro per noi se distruggiamo l'ambiente che ci sostiene i enzicli cari in rua san lures in lima ne be han naran laudato si ca lo vado ceza con abacuidados ba itania la fatta in comune santo padre ne be mai jussi paiz sub disinvolvido defende mudanza stilo vida jena san rico ne to manan ho cultura consumo descartável no fin hussi atitude obstruccionista nebe de la bara coloca ulu lucro antes bem comun RT celebra padahulu kihaloron ronullu resenrua fulang abril tina riun datusia hitun ulu panjira americanus tokon idare sin saib estrada ho di protesta contra ignorancia ambiental nebe to hinnoron mundo tomak adopta hanessan atividade proteção meio ambiente papa francisco russo solidariedade global rode halak egoísmo liu russa celebração missa domingo misericórdia e igreja espírito santo bc praça são pedro vaticano santo padre tetan mundo precisa e visão abrangente con covid 19 banjira laia solidariedade global kai exclui setor e sociedade se ramos o vírus idane be pior leu mag virus egoísmo indiferente la misericordia non abandona que rimane indietro misericordia se la abandona sirane be hela iha kotuk agora enquanto ita hotu hen hela recuperação lenta no doloroso o si pandemian mai be se iha perigo banjira ita haluhatia sirane be desperado bakotuk ni arrisco mac ita bele con virus no pior leu mac indiferença egoísta mai be pandemian ne for anoin mai ita katak la existe diferencia ca fronteiras entre sirane be sofre ita hotu frazil hotu hanesan hotu hotu valioso vaticano decide reativação gradual bas cerimônias ordinárias vaticano decidiono reativa gradualmente serviços ordinários e reza niang hanesan baibain rodehal tui recomendação sanitária nu ne be le vita contagio covid-19 tui razen se vatican news ateten vaticano fote decisão de russi reunião extraordinária con a pandemia covid-19 encontro ne conta a presença russi secretário estado vaticano pietro perulim chefes de castelius no órgão santacê objetivos que se encontram na segunda fase marxense pandemia covid-19 ne bc implementa ialoran hat fulla maio além de atu reforça papel santacê nian que enfrenta crise e reforma sustentável e estadunidus diabetis ataca cardíaco no covid-19 saia nessa principal causa ciencias ciencias no Sistema de Engenharia, que a Universidade de Johns Hopkins, no caso de Covid-19, Estados Unidos quase atingir uma região atosual, o número mortal ultrapassa uma região atua. Não é considerada essa nação que não é o número mortal bom para o mundo. Além do neto e relatório do New York Times, o Dukatak, desde o loronghito fulano abril até agora, o americano rio ainda atosual matem cada loronga com o coronavírus. O bagnira vírus começa a afetar os Estados Unidos. Desde meados fulano março, nação resiste o número mortes diários, onde se não loresce em rua, mas depois de uma semana o número não aumenta para a lima. E o início fulano, media semanal mortes diárias causadas com o coronavírus, a barriga atos lima, se não loresce em lima, enquanto o número que se não loresce, também sofre moras ciranesas cardíacas, se não loresce, se não loresce em rua, se não loresce em rua, se não loresce em rua, enquanto o coronavírus, se não loresce em rua. A relação ao número mortais de covid-19, pesquisadores norte-americanos, pesquisadores norte-americanos, o que se tem o nível anticorpos ema e ida e d'agnia, o que respondem ao virus. Já estamos relatores de Boston Globe, pesquisadores do hospital geral, mas e sucesso, realizam um estudo que o testes anticorpos habitantes quase 1 ano e a telsa, cidade ida e a mas e sucesso. Os residentes locais atos rua, escolham maneira aleatoriamente e a cidade de Telsa, a telsa, a telsa, a telsa, o que se tem o número e o número não loresce em rua, mas apresenta resultados positivos para anticorpos ligados ao covid-19. Boston Globe considera essa indicação surpreendente com o coronavírus. Só que o resumo, a questão não significa a taxa de mortalidade do vírus, o que se tem o número comparado ao caso de ser aniversário. foi o que acontece. China continental registra tão caso o coronavírus for um tolo nulo no caso importado rua nulo resim. Tui relatório Rússi Comissão Nacional Saudí, região provincial tolo nulo resimida na Rússi Corpo produção Xinjiang a todo o catac. Desde Laurence não recensia fulano, China registra tão caso confirmados covid-19 a modo do tolo nulo. Rússi número não recensia fulano, considerando esse caso importado não é composto o cidadão local não é resistente a região autônoma Mongolia interior. Sendo que o caso fatal não é número de casos suspeitos não é em rua e em sangue não é considerado esse caso importado. Enquanto o número de casos não foi recuperado o coronavírus em rua não se termina uma observação médica não é o caso grave reduzido não é. Casos importados ativos não é o caso que o coronavírus inclui casos grave não é o caso suspeitos e ato nulo adolescência. O número total casos importados ativos e ativos não é o caso que o coronavírus não é o caso de caso importado E a província Hubei 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 E a província Hubei